Música 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 Vai se quandoar Amar e pensar É��는 deserta Coração A árvore embancada A raça azul e branca Vai se transformando em constelação Bênis Mule zobe Bênis na galáquia O mundo sobe A doura forbitada Tanto furacão, com a força de um grande turbilhão Vai passar o furacão, atropa e atrapalhar O estandarte do amor nas cores do céu e do mar No raio de emoção, o trovão é a marujada Que faz a vida balançar Vai passar o furacão, atropa e atrapalhar O estandarte do amor nas cores do céu e do mar No raio de emoção, o trovão é a marujada Que faz a vida balançar Vai passar o ar, amar a enganizar O infinito da recuperação Arquebrancada, a potura em branca Tá se transformando em constelação Entre o horizonte, além da galáctea Que o outro só vinha do ator que trata Vendo de alegria Tanto furacão Com a força de um grande Turbilhão Vai passar o furacão Mas não vai passar É o escandarte do amor Nas pões do céu e do mar No raio de emoção O trovão e a marujada Que faz a lima balançada Vai passar o furacão Mas não vai passar É o escandarte do amor Nas pões do céu e do mar No raio de emoção O trovão e a marujada Que faz a lima balançada O trovão e a marujada Que faz a lima balançada Que faz a lima balançada A preliminar A sacrifização Que faz a lima balançada Que faz a lima balança O trovão e o cigarro Que faz a lima balançada A sua cabeça de Pajé Dança como fera a sua pintada O problema do sangue profundo Vizem a rio e fumaça até o futuro E em seu jeito de braços abertos dança caminhão De colhas e palhas na costa Subindo as árvores cavaleão Em sete peles de cobra Sinto um bom sinal e no chão Ao baixar um monte de balançada Ao chamar na arena a dançar Limitando as ferras da mata Ao beber da minha sacada O ver Bambolês Pra receber um grande baché Em sete formas começa a dançar Sete faras Sete pares de olhos Rachado, escamado e pintado Dança o monte de baché E a mesa do baché E a dança do baché O animalismo que merecia E a mesa do baché E a dança do baché O animalismo que merecia Exorcisa o mal e ilumina É o baché E o baché E o baché E ele ser um sonho De braços abertos Dança-ga-me-ão De folhas e falhas Na costa Subindo umas árvores Camarrei Dabr explain la Sinto um doce na água e no chão, é um baché, um terreiro a dançar, é um xamanário a dançar, evitando as feras da bata, ao beber uma guia sacada. Um baché, tambores, pra receber um grande baché, em sete formas começa a dançar, sete feras, sete pares de olhos, rachado, escamado e pintado, dança um grande baché. E a mesa do baché, e a pança do baché, o animalítico que merecia. E a mesa do baché, e a pança do baché, o animalítico que merecia. Exorcisa o mal e ilumina. E a água. E a água. O risco é de boi. É do norte, é do mar, essa corda, uma dança gostosa, está cheia de amor, não dá pra dar. Não é de barça, a porta, o vento, o vento, vem. Deixa o som te levar, nessa festa, vem bem.